Hoje vamos pôr aqui vários meninos de vários grupamentos colares, ou do mesmo grupamento colares, a experienciar várias modalidades olímpicas. Qual é o papel da junta nisto? Hoje vamos celebrar o Dia Olímpico. Esta é a primeira iniciativa após a assinatura do protocolo com o Comitê Olímpico Português. Hoje, em parceria com o Comitê Olímpico, estamos aqui a celebrar os valores dos voos olímpicos, a exigência, a amizade e o respeito. E temos todos os alunos do terceiro e quarto ano da freguesia, das escolas públicas e privadas, a experienciarem esses valores e a praticarem 12 modalidades olímpicas aqui no nosso pavilhão e aqui com todas as escolas da freguesia e com isso, celebrando desta forma o Dia Olímpico. É isso? Já está? Não, 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 espera aí. Calma. Está até sujeito, pô. Pode ser paciência, meu irmão. É importante para os miúdos, para a educação dos miúdos, sentirem que estão integrados na sociedade, principalmente alguns agrupamentos escolares que estão, se calhar, porque são bolsas de menos, mais de classe baixa, se sentirem integrados e com o desporto também se sentirem jovens ativos, cidadãos ativos. Nós na freguesia não distinguimos entre escolas públicas, escolas que são PSS e escolas privadas. O que nós fazemos é, quando temos estes tipos de iniciativas, tratamos todas as escolas por igual e todas permitimos o acesso a estes tipos de iniciativas. Temos é outros programas, obviamente, dentro daquilo da esfera da escola pública, com o programa Escola Mais, que visa, sobretudo, reforçar essa coesão social e proporcionar a todas as crianças essa possibilidade de terem acesso às melhores atividades, independentemente do seu extrato social, independentemente do sítio onde vivem, independentemente daquilo que são as suas condições de vida normais. Alcântara tem excelentes equipamentos, como é o caso da Piscina e o caso do Pavilhão da Ajuda, para a prática de várias modalidades. A Junta apoia sempre estes pavilhões, tem que ter protocolos com a Câmara que também tenta apoiar estes... Em 2014, este pavilhão, o Pavilhão da Ajuda, passou para a gestão da Junta, com essa passagem de gestão, permitiu-nos realizar imensas atividades que não eram realizadas anteriormente, permitiu dinamizar, quer com atividades para os miúdos, quer com atividades para todos, na freguesia e também em 2016, com a passagem da piscina para a gestão da Junta, também permitiu essa maior facilidade de realização de maioria de eventos. Agora, o desafio é aquilo que queremos fazer no futuro e no futuro queremos reabilitar a piscina, queremos que a Câmara e o PDJ reabilitem este pavilhão e que lhe mudem de nome, não é? Que deste ser do Pavilhão da Ajuda e que passe a ser um pavilhão da Alcântara e também queremos, também no âmbito capital europeu do desporto 2021, reabilitar outros espaços esportivos da freguesia, de maneira a potenciar ainda mais a prática do desporto para os mais novos, para os mais velhos e para todos. O ótimo, tá?